Música Tamo junto galera, canal Claudestino Channel Diretamente da terra da tia Beth Cheguei aqui no lugar aqui Quando eu olhei Tava conversando com a sócia da empresa E eu olhei minha entrega aqui Warner Bros Studios E eu nem sabia que tinha isso aqui Caraca, que legal Que legal aí, que massa Olha lá, Stage K Harry Potter Que doideira Studio Size Que massa Eu nem sabia que tinha isso aqui Vamos ver onde que eles vai querer ali Eu vou passar a câmera ali pelo No para-brisa ali também Pra ficar melhor Não é, não é, não é Não é, não é Conec e Ok, no próximo mini-roundabout, você vai para a porta de segurança, você vai para a esquerda, a esquerda e a esquerda, então você vai acabar por lá Aposto a esta construção, ok, ah, pode eu... Você pode vir ao redor? Não, a reversa Você pode vir ao redor? Não, a reversa em lá, não importa Vamos voltar na rotatória aqui Que legal, no Studios Warner Bros Pictures, clandestino channel, um oferecimento canal clandestino channel, o canal da cambada Deixa eu pegar aqui o negócio aqui, porque aí eu quero filmar para vocês, mas não por aqui, né Passar a câmera ali para frente ali Bom, câmera no para-brisa Vou jogar uma aguinha aí já para dar aquela ensaboada aí, para ficar legal E vamos lá pedir uma camiseta do Harry Potter Harry Potter! Olá, Harry Potter! E eles estão levantando aí os estúdios, né, tipo os galpão para fazer os stages, né Ha, show de bola Pronto, posso falar que eu colaborei com a Warner Bros Studios, aí ó Clam, clam, colaborou com a Warner Bros Studios Vamos ver aqui, ele falou que eu tinha que entrar Tinha que passar o security gate Aonde? Ah, ali, me acham a molha ale? Nós dizemos que passar essa parte assim, vamos lá скорее mais långa à esquerda, à esquerda, à esquerda e à esquerda! Eu tenho um lado esquerdo. Sim. Você é certeza que você disse, tipo, esquerdo e esquerdo? Não, esquerdo e esquerdo e esquerdo. Eu esqueci o lado esquerdo. Então, esquerdo aqui. No final da construção, você vira direto. E direto. E direto novamente. Você vai ver no lado esquerdo, uma aberta aberta. Ok, ok. Você vai ver no lado esquerdo. Ok. Eu vi no outro lado. Eles disseram para voltar. Eles disseram para o lado esquerdo e esquerdo. Quando você passa essa construção, você vira direto. E esquerdo novamente. Você vai ver no lado esquerdo. Ok. Obrigado. Vocês estão entrando no mundo da Warner Bros. Pictures. Tem umas paradas de dinossauros ali atrás. Que legal. Muito top. Eles fazem aquelas... aquelas... é... Visita, né? Guiada, né? Como você num carrinho e sai andando dentro dos stages, né? Onde eles giram o... os filmes, né? Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Agora eu não sei se é desse lado aqui. Vamos ver ali. Talvez vai ser ali na frente, né? Que ele falou direita. O outro lá parou lá. Vamos lá. Um duro um pouco mais tarde. Acho que eu tenho que entrar aqui. Olha aí cara já me viu lá. Olha ali o que que eles estão construindo ali ó, tipo uma rua daquelas antiga lá que topa, que massa Tipo, esse aí é um estúdio, tipo, que dá pra ver ali aquelas construções antigas né, tipo onde vai girar um filme, alguma coisa né, massa, sempre tive vontade de vir nesses lugares assim né, muito top, tá aí, oportunidade Carga entregada né Então galera, essa construção que tá aí na frente aí ó, tava conversando com um dos engenheiros ali Escrever aqui o negócio, Twitter Aqui é Watford É, toda essa estrutura que vocês estão vendo aí na frente aí ó, é um daqueles set né, daqueles stage né, que é onde vai ser girado um filme Praticamente eles estão levantando uma cidade aí né, obviamente a cidade é só a parte da frente né, por detrás é tudo isso aí, vocês estão vendo ó Tipo, fica só a rua principal pra girar esse filme Aí pelo que eles estavam me falando, tipo, eles usam isso aí tipo, poucos dias né, poucas filmagens E que que acontece? Destroem tudo, desmonta tudo né, e levanta outra coisa né, pra outro filme Eu, caramba galera, mas esse trabalhão todo, eu falei assim, rapaz, tem dia que a gente levanta aí um puto de uma estrutura dessa assim ó, pra fazer uma filmagem só Tipo, é uma coisa incrível né Ali acho que dá pra vocês ver mais ou menos ali ó, deixa eu dar só uma viradinha aqui pra vocês Olha lá, lá dá pra ver lá ó, tipo, parece uma cidade daquelas antigas né As ruínas de pedra, tudo, tipo assim, é um negócio muito foda né E todos esses ferros aí, esses andames aí né, praticamente é o que fica por detrás Já esses galpão grande aí, né, esses aí já os stage né, que é aqueles que é onde eles fazem mais os, aquelas filmagens com o chroma key né Já é feito aí dentro aí Filmagem que tem que ser feita na rua né, fora, aqueles negócios ali, é nessa parte aqui que eu tô aqui agora Montanha ali, tipo, escria montanha, lago, lagoa, rio, monta tudo aí Acabou, ele falou que aqui tinha um stage de outro filme aí, falou o nome do filme, já nem lembro mais onde tá aquela escavadeira ali ó Já tiraram tudo, agora vai levantar outra coisa ali né E não para não né É desmontando um, montando outro, é desmontando um, é montando outro Não é à toa que pra fazer um filme completo, gastam milhões né Porque olha só que estrutura que precisa E aqui como se diz né, o Frajola tá em casa né O Frajola veio e voltou pra casa dele Ele é da Warner Bros Vai lá no Muito apertado aqui, travou ali Tem que mexer ali na cerquinha ali, porque senão não vai dar pra não sair não Pra pegar o Raivisa aqui e descer lá de novo Senão não vai dar pra sair Bom, olha lá Tchau 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 Aí obviamente eles trazem os atores O cara desce aí do carro, entra dentro do stage Faz aquelas duas filmagens Ganha aqueles milhões E tá de boa, né? Ali tem uns negócios com as roupas dentro Que legal, muito top Tipo a estrutura toda pra fazer um filme A novela pra macho só tem dois Eu e o Frajola Na novela pra macho é só eu e o Frajola E a galera que assiste Aqueles lá no fundo lá Tô vendo aqui uns negócios que eles trabalham com as madeiras Lá no fundo lá Tipo a marcenaria, né? Você tá cortando madeira lá dentro E lá na frente lá dá pra ver Tem um dinossauro dentro do galpão lido Tem um dinossauro dentro do galpão Aí, saímos Agora vamos ver aqui pra que lado que a gente tem que ir, né? Acho que é ali pra perto do porto de Tilbury Carregar lá pra ir ali pra cidade de Faversham Então vamos carregar tijolo, né? Vamos lá carregar tijolo E a novela pra macho continua Curtiu? Já sabe Giro com clandestino dentro dos estúdios das Warner Bros Pictures Ali, tem uns filmes que eles giraram aqui dentro, ó Oceans 8 Raid Player, não sei o que lá Tom Bryder Rodada aqui dentro Beijo na bunda, galera Até a próxima e fuma! Tchau! 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 Tchau!